Eu tenho um desafio pra você. Será que você consegue levantar um cubo de gelo usando um barbante? Eu sou a Júlia e eu sei a resposta desse desafio. Continua assistindo pra saber também. Mas antes, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações pra você não perder nada! E se você quiser saber mais, você pode fazer parte do nosso Clube do Cientista Criativo e receber na porta da sua casa atividades de robótica, eletrônica, biotecnologia e muito mais. É muito fácil pra você participar, se inscrever e assinar. É só você acessar o link que tá na descrição desse vídeo ou apontar sua câmera pro QR Code agora! Eu adoro o Natal. Eu não sei vocês, mas sabe aqueles filmes onde a gente vê um monte de neve? Eu pegava espuma de barbear do meu pai e montava em volta da árvore. Ficava uma sujeira, mas eu achava aquilo o máximo. Meu sonho da minha vida sempre foi ver neve. Mas o mais perto que eu chegava da neve mesmo, na minha infância, era vendo filme, né? Só na televisão. E nesses filmes, sempre tinha alguém jogando sal em cima da neve. Por quê? Porque o sal faz a neve derreter. Chegou a hora do desafio! É agora, hein? Um barbante! Um cubo de gelo! É agora! Atenção! Atenção, hein? Sal! Nosso ingrediente secreto! Então eu já dei uma molhadinha aqui no barbante, aqui bem na meiuca, que é onde eu vou colocar o sal. Coloquei... Só uma pitada. Uma pitada. Isso. Livre estou! Livre estou! Mas como que isso aconteceu? Quando a gente coloca água e sal em cima do gelo, a gente diminui o ponto de fusão. Mas quê? Ponto de... De? Ponto de fusão! Só uma expressão que os cientistas inventaram pra dizer que o gelo começa a derreter quando a água tá em zero graus. E quando a água derrete, ela deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Então a gente meio que mudou as regras da água quando jogamos o sal. É como chegar na água e dizer, eu sei que você só vira gelo a partir de zero graus, mas agora eu mudei o jogo e você só vai virar gelo a partir de 32 graus negativos! Isso tudo acontece por causa das moléculas. A gente já explicou aqui no canal o que são moléculas no vídeo do líquido não-neutoniano. Você pode conferir no card aqui em cima. É pela maneira como as moléculas estão ligadas que a água fica de um jeito ou de outro. Quando a gente joga sal no gelo, o sal atrapalha as moléculas de água de ficarem juntas e assim virarem sólido. Preste atenção que esse é um truque. Mas quando a gente coloca só um pouquinho de sal, ainda tem muita água que consegue ficar bem juntinha e ainda em gelo. Então fica o sal tentando atrapalhar e a água tentando virar gelo. E assim eles ficam nessa brincadeira de ficar sólido e de ficar líquido toda hora. E com isso o barbante vai afundando quando o sal atrapalha. Mas aí ele fica preso porque a água virou gelo de novo. É tipo uma luta de boxe. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia em casa? Agora é a sua vez de desafiar os seus amigos e a sua família. Um beijo e até o próximo Tec em Casa. Tchau!